Estou sozinho, livre outra vez O amor se desfez, não, não deu em nada Você e eu, tudo aconteceu Não fui nada mais, um degrau na escada Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira ver Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal É, não tem mais conceito Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você E não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir Eu sigo meu caminho Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira E que me queira Pensamentos loucos E povoam essa minha solidão O sonho diz que não Ai, me estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira E que me queira Talvez me queirarão Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Na rua não tem carinho Me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Oh, oh, oh Me leva pra casa Tive que perder você Pra ver Pra ver que estava errado Cansei De ver o sol Meu amor Meu amor Eu ganhei Só eu sei Que não valeu Eu ganho 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 São meus dedos te tocando, pra te encontrar Sou fã do seu jeito, chora minha sampona Sou fã desse sorriso, estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos, sou fã sem medida Eu sou fã número um, e com você sou fã da vida Eu sou fã número um, e com você sou fã da vida Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Guarda todo esse amor, pra um rapaz Dá vergonha de dizer, o que disseram de você Mas não sabe Que o seu coração, coração, voa mais que avião Dizem que o seu amor, que só tem gosto de fel E vai trair o marido, em plena luva de mel Dizem que o seu amor, que só tem gosto de fel Vai trair o marido, em plena luva de mel Essa daqui é pra arrastar o chifre no chão Quem nunca teve uma mulher leviana Sabe o que é bom não, viu Se liga só Me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gelido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Olha fazendo loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Sabe quanto tempo não te vejo Cada vez você distante Mas eu gosto de você Mas eu gosto de você Por que Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora Os nossos medos Faz saudade Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Faz saudade Vê se troca A minha solidão Por ela Pra valer O meu viver Só você Que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nessa hora que você vai olhar pra morena Ou pra galega E vai ser assim Joga fora Os nossos medos Medo pra quê? Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Tu vai saudade Vê se troca A minha solidão Por ela Pra valer O meu viver A minha solidão Por ela Pra valer O meu viver A minha solidão Por ela Pra valer O meu viver Pra que fundir Que sofre Eu sei que não No fundo Você gosta De me tirar a paz Se faz de inocente Mas tudo bem Te quero do meu lado Porque eu sei Não tem sentido Viver sem teu amor Eu sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Você me deixa triste O que fazer Se a solidão insiste Em me fazer lembrar Eu não preciso De mais nada De mais nem Se você está comigo Tá tudo bem Não tem sentido Se fez em teu amor Eu sempre te levo Comigo aonde Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Isso não é certo Mas te aceito assim Por quê? Estou num deserto Sem saber pra onde ir Eu só quero é ser feliz Sempre que eu respiro Sempre que eu respiro É por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Oh, uma coisa é certa Oh, uma coisa é certa Quem tem motivos pra lembrar Tem motivos pra sofrer Então prepara o coração Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir Fugir agora não Resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância Ajuda E essa tempestade um dia vai Acabar Pra cima Só quero te lembrar De quando a gente andava Nas estrelas E as horas lindas que Passamos juntos A gente só queria Mar é o mar E hoje eu tenho certeza Que a nossa história não Termina agora Pois essa tempestade um dia vai Acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abre Abra a janela E veja eu sou o sol Eu sou o sol Eu sou o céu e mar Eu sou o céu e fim E o meu amor É imensidão Quando a chuva passar Quando o tempo abre Abra a janela E veja eu sou o sol Eu sou o sol Eu sou o céu e mar Eu sou o céu e fim E o meu amor É imensidão Uma lozão especial Pra minha amiga doutora Emily Tá sempre presente comigo Tô com saudade de você Debaixo do meu cobertor De te arrancar suspiros Fazer amor Tô com saudade de você Na varanda Em noite quente Não arrepio frio Que dá na gente Troque do desejo Guardou na boca Gostou do beijo E eu sinto a falta de você Me sinto só E aí? E aí? Será que você volta? Tudo a minha volta É triste E aí? O amor pode acontecer De novo pra você Palpite Tem que respeitar Que a gente faz em Nova Traz sucesso Do jeitinho do A.L E o nome é PZ no Retro É, gostei Mas faz do meu jeito Isso é o Arthur Lima, papai Diferente Até do diferente E o nome dele É Raphinha Grubel Uma caixa tão linda de sol Ela me apareceu Com um sorriso tão triste E olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava na infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Nem sentiu calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra carinho Seu ninho Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tanta coisa que a vida oferece Que a gente padece Sem querer E depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi E nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai Oh, 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 oh Reguinha dela Vem pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer Esse amor que trago em mim Eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim Em pleno deserto Toda vez que eu tento te falar Não contenho minha emoção Eu queria dizer que te amo Numa canção Eu já não posso controlar Esse sentimento Esse sentimento Cada dia aumenta mais O meu sofrimento Toda vez que tento te falar Não contenho minha emoção E eu queria dizer que te amo Numa canção Quero gritar o teu nome Abre todo meu coração Eu quero mostrar como é grande A minha paixão Minha paixão Já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção E eu queria dizer que te amo Numa canção Empurra e já foi Isso é o Arthur Lima Falando de amor Coração Diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito Coração Não faz assim Você se apaixone a dor É no meu peito Pra que que você foi se entregar Se na verdade eu só queria uma aventura Por que você não para de sonhar É um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura E não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Já que inventou essa paixão E eu te falei que eu tinha medo Amar não é nenhum brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você afronta e esquece que você sou eu E essa canção aqui é a cara do meu amigo Leco do PA Ô sofrimento profundo É mais um dia sem você Mais uma noite que eu espero Se alguém no mundo quis você Fui eu Te dei os sonhos que sonhei Eu te imaginei pra vida inteira Se alguém fez tudo por você Você sabe né Esse alguém Fui eu Diga agora, vá E diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo se faz doer demais Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Nem diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento Sentimento dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimento dói por dentro E o coração não quer ninguém E o coração não quer ninguém no seu lugar Isso é um arco de lima Isso é um piseiro apaixonado do arco de lima Esse é pra beber Esse é pra beber Pra amar E pra roer Quando o sol nascer Será a hora Triste mais Triste mais eu tenho que partir Levo o sol nascer Levo o seu aplauso na memória E todo o sol nascer E todo o calor que eu recebi Quando estiver longe E perder o sono Vou pensar que ouço Uma voz me chamando e gritando por mim É o coração A dizer Que só você Me faz feliz Preciso agora Levar a sério O que ele diz É o coração A dizer Que só você Me faz feliz Preciso agora Esquecer tudo E retornar Uma lozão especial pra meu amigo Edson Dantas Faredão no tomate Esse tem que respeitar Quando estiver longe Quando estiver longe De perder o sono Vou pensar que ouço Uma voz me chamando e gritando por mim É o coração É o coração A dizer Que só você Me faz feliz Preciso agora Esquecer tudo E retornar O seguinte é esse Não é que eu seja bom O negócio é que eu me garanto E sei fazer a onda Olha só você Depois que me perdeu Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Hoje é você Quem está sofrendo Amor E hoje sou eu Quem não te quero O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei Os sonhos que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena amor O que é que eu vou fazer Com essa tal liberdade Se estou na solidão Pensando em você Eu nunca imaginei Sentir tanta saudade Meu coração não sabe Como te esquecer Eu andei errado Eu pisei na bola Troquei quem mais amava Por uma ilusão Mas a gente aprende A vida é uma escola Eu troco a liberdade Pelo seu perdão Quero te abraçar Quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender Todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar 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 Quero me prender Todo em você Você é tudo o que eu queria O que é que eu vou fazer Com esse fim de tarde Pra onde quer que eu olhe Eu lembro de você Eu não sei se fica aqui Eu mudo de cidade Sinceramente Eu andei errado Eu pisei na bola Achei que era melhor Cantar outra canção Mas a gente aprende A vida é uma escola Não é assim que acaba Uma grande paixão Quero te abraçar Quero te beijar Eu te desejo Noite e dia Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar Quero te beijar Eu te desejo Noite e dia Quero me prender Todo em você Você é tudo o que eu queria Você é tudo o que eu queria Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Mas fazia falta Escutar de novo Só por um instante Sua respiração Desculpa se estou quebrando Nosso juramento Eu sei que existe outro Em seu pensamento Mas meu coração Pediu pra te dizer Estou morrendo Morrendo por dentro E é tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias O sonho de viver a vida Devolva-me o mar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Queria te dizer Queria te dizer que hoje Estou de bem com a vida Que não sente nada Com sua partida Sente nada Até hoje eu sinto Eu estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Vida Devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva-me o mar Sem teus carinhos Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Uma lozão especial pra mim é A2 Estúdio Alô André Alô Geral A dor desse amor Meia-noite no meu parto Ela vai subir Eu ouço passos na escada Vejo a porta abrir O abajur cor de carne O lençol azul Cortinas de seda O seu corpo nu Menina feminino O mundo é pequeno demais Pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até o anoitecer Menina veneno Você tem um jeito Sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Alô meu amigo Betinho das frutas Menina veneno O mundo é pequeno O que faz pra nós dois Em toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Bebê Só dá você Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até o anoitecer Menina veneno Você tem um jeito Sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Vem me entorpecer Me entorpecer Menina veneno Menina veneno Menina veneno Menina veneno Em nome do meu amigo Vinícius Alô João Vitor Maiaria veste bem Vizeiro brega do AL Vai! Vai! Vem me entorpecer 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 Vem me entorpecer